Boa tarde galera, agora vou fazer um vídeo para vocês, se vocês que gostaram, se vocês que gostaram, se vocês que gostaram, dê o like, se não gostar, dê o like no vídeo, todos dêem um bom dia, façam um proveito, espero que vocês vão curtir muito, vamos de música! Mas se eu pudesse estar com ela agora, mas se eu pudesse estar com ela agora, ela está tão longe do mundo lá fora, como eu queria saber, se ela está tão triste, ou está feliz, ou está pensando em mim agora, como eu queria saber, se ela está tão triste, ou está feliz, ou está pensando em mim agora, como eu queria saber, se ela está tão triste, ou está feliz, ou está pensando em mim agora, como eu queria saber, se ela está tão triste, ou está feliz, ou está pensando em mim agora, como eu queria saber, se ela está feliz, ou está pensando em mim agora, bênção em mim agora! Se inscreva no canal Se inscreva no canal